O assunto agora é música. O Centro de Convivência da Juventude da Assembleia Legislativa ainda tem vagas disponíveis para aulas de teclado e coral. Confira na reportagem. As inscrições para a aula de teclado e coral seguem abertas no Centro de Convivência da Juventude da Assembleia Legislativa. Para a turma de coral, há vagas no período matutino e vespertino. A professora ressalta que um dos benefícios das aulas é a influência positiva no rendimento escolar. A música transforma vidas. Eu sou prova disso. E tem vários alunos que já passaram pela minha vida e recebo elogios de pessoas a respeito da música, transforma vidas, o comportamento muda, até mesmo o comportamento dos alunos na sala de aula. A gente nota que eles são uma coisa quando chega e de repente você está com um mês, dois meses, três meses, eles saem totalmente mudados. Ela forma caráter. A música transforma realmente a vida da pessoa. Já para aulas de teclado restam quatro vagas para alunos de 10 a 17 anos. O professor explica que aprender o instrumento ajuda a desenvolver boas habilidades na aprendizagem de uma nova língua, além de também proporcionar mudanças positivas de comportamento. A música interage com os jovens trabalhando os dois hemisférios do cérebro. Uma pessoa normal que trabalha no seu dia cotidiano, ela só trabalha em um lado. Então a música tem esse poder de trabalhar os dois lados. Então o comportamento, a maneira de tratar, de visualizar a vida, vem formando um caráter totalmente diferente de um músico. As inscrições nas modalidades oferecidas pelo Centro de Convivência da Juventude da Assembleia Legislativa são gratuitas. São várias modalidades musicais, tem teclado, violão, contrabaixo, bateria. No coral é de 7 a 17 anos. Aí vai dependendo da modalidade que a criança escolhe, a idade também. Os interessados podem se inscrever no prédio da Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa, localizada na Avenida Ataíde Teive, número 3510, bairro Buritis, das 8 da manhã às 6 horas da noite, sem intervalo para o almoço. E aí E aí E aí E aí